Entre as mais de 2 mil vagas para jovens médicos abertas no Serviço Nacional de Saúde, 48 são para Viseu e 3 das vagas são para pediatria, que devido à falta de clínicos, têm a urgência noturna encerrada desde o início do mês. Medicina Geral e Familiar ocupa o topo da lista com 17 vagas abertas para preencher. Quanto às especialidades hospitalares, segue-se Medicina Interna com 5 e Pediatria com 3. São 22 no total as especialidades que a ULS Viseu D. Lofões procura ocupar com mais especialistas. Abrindo essas vagas no Hospital do Viseu, em tantas especialidades, quer dizer, por um lado que há essa carência imediata, mas a simples abertura de vagas não resolve o problema de fundo, porque a questão nunca foi a falta de médicos em Portugal, a questão sempre foi a capacidade do sistema de saúde conseguir reter esses médicos no SNS. No caso da pediatria que tem sofrido com a falta de médicos, os últimos concursos têm ficado desertos e a urgência pediátrica está encerrada todas as noites, desde o início do mês. É preciso atrair clínicos e as medidas, defende o investigador, vão muito mais além de aumentos salariais. O acesso às novas tecnologias não é apenas aos novos medicamentos. É à inteligência artificial, é todas as tecnologias laser, é aos novos meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, é reinventar as carreiras médicas para que os jovens naturalmente sintam que vale a pena continuar a apostar no SNS. Medidas que devem estar nas prioridades das políticas de saúde, o que é certo é que julho está já aí à porta, a solução para a reabertura da urgência pediátrica depende do preenchimento destas vagas.